Pela série D do Campeonato Brasileiro, o Democrata enfrenta o 9 Iguaçu na próxima segunda-feira, às 8h30 da noite, no estádio José Mamudiabas, o nosso mamudão. Os ingressos já estão disponíveis na bilheteria do estádio, né? As vendas são realizadas até às 6h da tarde dessa sexta-feira, amanhã de 9h da manhã às 6h da tarde e no domingo de 9h da manhã até às 2h da tarde. Valores dos ingressos, anotem aí, Metallica 40 reais inteira, 20 a meia, Cimento 50 reais inteira, 25 a meia, Geral 20 reais inteira, 10 reais a meia e cadeira sem conta, 100 reais, viva Pantera!